Música 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 Ainda mais chegou, vem aqui pra espindar E as igrejas da chão e plantar pra levantar Ainda mais chegou, vem aqui pra espindar E as igrejas da chão e plantar pra levantar Com a que sentei o meu recado nacional No corpo que era sanguíneo no final Lá em aça branca que essa história aconteceu De onde é a ignorância que a cidade enriqueceu Ainda mais chegou, vem aqui pra espindar E as igrejas da chão e plantar pra levantar Ainda mais chegou, vem aqui pra espindar E as igrejas da chão e plantar pra levantar Com a que sentei o meu recado nacional No corpo que era sanguíneo no final De onde é a ignorância que a cidade enriqueceu Ainda mais chegou, vem aqui pra espindar Aí em aça branca que aprescou a dor Que o qual aconteceu De onde é a ignorância que a cidade enriqueceu Amém. 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 Amém.